Olá, eu queria começar esse vídeo falando a respeito de vitórias e antes de falar da vitória eu queria agradecer, agradecer porque eu tenho recebido muitas mensagens inclusive de pessoas que estão entendendo exatamente o que significa essa eleição de meio de mandato ontem os democratas conseguiram manter e ampliar possivelmente dependendo do que vai acontecer no próximo dia 6 de dezembro a maioria no senado, eu até coloquei no meu instagram como breaking news quando isso aconteceu e eles vão ter, se vencerem na Geórgia, 52 assentos 51, mais um, 52 o que eles tem agora é a maioria simples como tiveram durante dois anos da primeira parte do governo do Joe Biden uma coisa que chama bastante atenção e é importante a gente entender é que existe um motivo para que essa onda vermelha que estava sendo esperada como arrasadora por muitos ela não aconteceu ela não aconteceu por uma série de coisas e o Ted Cruz, falando para a Fox News, que é um reduto completamente voltado para os republicanos ele fez questão de dizer que os democratas fizeram a lição de casa eles trabalharam com as suas pautas liberais entregaram para o povo benefícios e os benefícios se transformaram em prêmios para esses que trabalharam pelo povo é algo que é muito estranho para os republicanos porque eles não trabalham com esse tipo de coisa os republicanos eles trabalham exatamente com palavras, pronomes, xingamentos colocando medo na população fazendo com que a população tenha medo do que estar por vir de coisas que verdadeiramente não existem os republicanos falam sobre a questão do fentanil nas balas de Halloween coisas que nunca foram comprovadas falam sobre a possibilidade de um socialismo ou de um comunismo que não existe atacando diretamente a extrema esquerda mas quando você questiona os republicanos sobre o que é a extrema esquerda e quais as funções que o governo Biden, por exemplo tem feito e que remetem à extrema esquerda eles não sabem levantar sabe por que os democratas ganharam o Senado e existe ainda a possibilidade de levar a Câmara? porque as pessoas deram como prêmio aquilo que eles receberam dos democratas e eu não estou falando sobre compra de votos eu não estou falando sobre fraude eu estou falando sobre coisas maciças em dois anos de Biden de administração Biden eles tiveram a redução do valor da insulina para 35 dólares fizeram com que o sistema de saúde ficasse ainda mais próximo das pessoas que usam Medicare quer dizer, da população mais velha que até então não tem acesso à saúde o que eles fizeram? eles ainda... é uma lista imensa de coisas que a gente vai até inclusive elencar aqui e que é importante a gente entender que faz parte justamente desse jogo político testes e vacinas de covid gratuitas um pacote de infraestrutura que não se via e que nunca foi aprovado para melhorar a infraestrutura dos Estados Unidos e que foi aprovado inclusive com votos de republicanos eles tiveram... vão colocar agora já está começando toda essa situação de implantação de postos de abastecimento para carros elétricos em todo o país e não só na I-95 que liga a Califórnia até Nova Iorque mas só aquele pedaço pequeno pedaço próximo da Califórnia que tem não eles estão investindo justamente nesses postos para tornar ainda mais acessíveis os carros elétricos que também teve junto desse pacote que foi aprovado uma redução do valor desses carros para poder ser ainda mais acessível eles aprovaram o CHIPS Act o que é isso? é justamente um incentivo para que empresas do mundo inteiro possam investir nos Estados Unidos gerar ainda mais vagas de emprego e também fazer com que a cadeia de produtividade de eletrônicos não seja rompida por uma situação de estar refém da China por exemplo e aí a gente tem tem até uma lista Toyota Force Solar Sparks LG Honda Qualcomm Intel tantas outras que estão e já anunciaram investimentos IBM também investimentos aqui nos Estados Unidos investimentos criação de de vagas de trabalho e consequentemente com essas empresas trabalhando aqui produzindo aqui baixa no custo dos produtos dos bens isso é muito isso é algo assim incrível falando ainda sobre a questão de saúde o governo Biden foi o único que conseguiu negociar o preço dos remédios prescritos aqui nos Estados Unidos isso é um escândalo isso é algo que você fala assim pelo amor de Deus não é possível socorro Brasil e ele conseguiu fazer isso num espaço de tempo muito muito pequeno a perdão da dívida para os estudantes 43 milhões de estudantes de profissionais muitos deles que não tem como se investir na própria profissão porque estão presos a dívidas escolares eles foram perdoados o perdão aos usuários presos de maconha e a retirada da maconha como uma das principais diretrizes da polícia no sentido de que as pessoas que são usuárias elas não podem ser mais presas e ocupar o sistema carcerário com algo que é a mesma coisa que ficar prendendo ladrão de galinha é muita coisa foi a primeiro foi o primeiro o primeiro governo que conseguiu novamente uma discussão sincera sobre a questão das armas e aprovou a lei de segurança das armas onde pessoas com 18 a 20 anos que vão comprar armas elas precisam passar por um background check absurdo melhora no background check universal das pessoas e a retirada das armas de sex offenders e abusadores domésticos isso também é incrível olha só quem assiste meu jornal sabe o quanto a gente vê de casos de violência doméstica em que as mulheres acabam sendo vítimas de marmanjos armados tudo isso tudo isso por conta de um governo que trabalha pra população isso é entrega a gente tem ainda por exemplo falando sobre imigração que muita gente questiona que é uma das promessas que não foram cumpridas a gente tem pequenas melhorias como por exemplo a contratação de milhares de servidores pra trabalhar no processamento de pessoas tanto na fronteira quanto no processo de pessoas que já estão na fila com backlog imenso ainda não foi feito 100% sobre imigração mas vai ser feito existe pra melhorar por exemplo a economia já que não conseguiram aprovação de não digo de uma anistia mas aprovação por exemplo de algo que tornasse e colocasse mais pessoas no mercado de trabalho sendo imigrantes eles flexibilizaram a renovação do work permit que é tão importante quantas pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho porque o work permit venceu e as empresas não aceitam pessoas com o work permit ou sem work permit e eles flexibilizaram pra uma renovação automática de mais de dois anos que vai desafogar o sistema colocaram novas datas e novos prazos pra entrega de processos e de fases de processo aprovaram premium processing pra vários outros tipos de processos que antes não tinham mas ainda tem muito pra fazer tem muito 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 pra fazer é justamente por isso que as pessoas votaram nos democratas esse é o motivo as pessoas perceberam que era muito mais importante manter essas pessoas no poder do que dar chance pra alguém que só coloca medo na população e eu sei que você aí vai falar nossa mas é pensamento de extrema esquerda e aí eu pergunto pra você dessa lista que eu soltei pra você quantos itens fazem parte da política de uma política de extrema esquerda você tá querendo dizer que investir na possibilidade de levar mais saúde pra idosos isso é uma ação de extrema esquerda você tá querendo me dizer que melhorar a infraestrutura do país que tá quebrada é também uma situação de extrema esquerda você incentivar a chegada de outras empresas de investimentos externos criação de trabalho diminuição do custo de produtos é uma medida de extrema esquerda olha essas pessoas elas gritam pra todos os lados sobre essa questão do comunismo e elas nem sabem o que é comunismo elas falam sobre socialismo elas não sabem o que é socialismo pergunta pra elas então quando chegarem pra você falar e encherem o seu whatsapp de vídeos falando sobre o socialismo etc isso cabe inclusive pras pessoas que estão no Brasil pensa pra ela não, para aí para de ficar mandando vídeo e me elenca das conquistas do presidente Biden quais são conquistas de extrema esquerda quais são as conquistas que flertam com o comunismo faça essa esse desafio e veja o que é que eles vão te responder nada porque eles não conseguem encontrar absolutamente nada que possa trazer pra provar exatamente aquilo que eles estão falando eu fico um tanto quanto chateado muitas vezes de ter que entrar nessa seara nessa discussão e nessas coisas mas é porque é algo que é muito necessário é muito importante a gente entender o nosso papel na sociedade eu defendo justamente pautas que fazem com que o imigrante seja ainda mais imigrante ainda mais respeitado ainda mais reconhecido na sociedade e nenhum republicano vai me dar as condições e essas pautas pra que os imigrantes sejam reconhecidos sejam aproveitados falta muito ainda com a possibilidade com a vitória no senado existe ainda a possibilidade da vitória na câmara o que seria incrível e a possibilidade sim de derrubar um filibuster pra poder resolver coisas e questões que com 60 votos é impossível no senado não custa sonhar e acreditar os americanos aqui nos Estados Unidos derrotaram o terror derrotaram a maioria dos candidatos apoiados pelo Donald Trump o que praticamente joga uma pá de cal na tentativa de se candidatar a presidência dos Estados Unidos em 2024 levanta ainda mais a bola de Ron Decentes que é a única coisa que os republicanos estão nesse momento aplaudindo porque fora a vitória maciça e forte na Flórida eles não conseguiram mais nada não conseguiram absolutamente nada as corridas que estão ainda acontecendo são 24 nesse momento para a Câmara são muito frágeis existem milhares centenas de milhares de votos que ainda vão entrar e que são de maioria democrata porque são votos que foram feitos com antecedência ah mas aí está fraude fraude aonde? já ficou mais do que comprovado que não existe fraude no early voting é dia de comemorar é dia de aplaudir é dia da gente agradecer porque eu sempre disse já falei disso em alguns outros vídeos o nosso Deus o meu Deus que deve ser o mesmo que o seu e eu imagino que sim porque só tem um ele sempre fala você consegue aquilo que você quer mas você precisa fazer alguma coisa eu te ajudo mas você precisa fazer alguma coisa e os americanos principalmente os latinos e os o voto da juventude entendeu qual é a necessidade de ter uma sociedade que investe em mudança climática o governo Biden aprovou um dos maiores pacotes de investimento de proteção do clima que não se via há muitos anos e eles estão pensando no futuro deles por isso que eles foram para as urnas para poder votar e garantir o futuro deles e das próximas gerações partindo deles eles fizeram certo assim que tem que ser sem ódio sem briga sem discussão furada eu agradeço você que está aqui nesse domingo num gesto simbólico me ouvindo e tentando entender o que é que está acontecendo nada melhor do que a gente colocar os pingos em todos os is mas de maneira correta para a gente entender o que vem por aí agora é torcer e acreditar Deus está dando a chance agora precisa que alguma coisa seja feita mas eles tiveram a chance não eles fizeram tudo isso que eu falei ainda tem muito mais se você for pegar lá a página do Biden e da Casa Branca você vai ver que muitas coisas foram já conseguidas eu só peguei um pouco daquilo ainda falta muita coisa mas agora tem esse empurrãozinho está aí a mão de Deus para poder fazer as coisas acontecerem de uma forma muito melhor espero que você tenha gostado do vídeo de hoje um excelente domingo espero que você tenha uma semana incrível que é o que a gente quer com muita prosperidade muito trabalho pense a respeito dessas situações pare de ficar procurando e colocando pelo meu ovo eu sei que esse recado talvez seja para poucos que estão no canal mas você aí sabe exatamente do que eu estou falando e eu sei que você concorda então deixe o seu comentário aqui embaixo aproveita para compartilhar esse vídeo com quem merece ouvir e muito obrigado e aí e aí e aí